Senhores, eu quero uma observação na matéria geral sobre erro de tipo e erro de proibição. E essa observação é bastante, eu diria, é uma nuance bastante interessante. Eu, pelo menos, fico fascinado, eu sou fascinado pela teoria do erro. Acho que é um dos tópicos mais instigantes do Código Penal, da parte geral do Direito Penal, porque mexe um pouco com todos os nossos conceitos sobre a própria consciência e a reprovação do agente pelo que ele sabe ou pelo que ele fez dentro daquilo que ele sabe. Isso mexe com os fundamentos da própria punição. Mas, elucubrações filosóficas à parte, vamos ao artigo 33 da lei de drogas para compreender um ponto específico. O artigo 33 diz, importar, exportar, remeter, preparar, enfim, traz aquele 18 verbos núcleos, droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nós já separamos as duas espécies de erro. Sabemos que, se o indivíduo não sabe que aquilo é droga, está em erro de tipo. Se ele sabe que é droga, que é uma substância com efeito psicotrópico, que causa dependência, porém, ele desconhece o fato de que o porte de droga é ilícito naquele país, naquela localidade, ela está em erro de proibição. Vimos isso, não parece haver dúvida sobre isso. Aliás, exemplo real que muitos alunos me marcaram na época. Um delegado de polícia passou no concurso de Minas Gerais, se eu não me engano, foi o concurso de 2011. Ele, então, foi para uma cidade no interior. Eu confesso que eu me esqueci o nome da cidade, mas se eu me lembrasse, eu não falaria. E nessa cidade, ele percebeu, não tinha um delegado titular há muitos anos, e ele percebeu que havia um costume meio pitoresco. As pessoas tinham o costume de consumo de uma planta, que era, segundo os moradores, nativa apenas da região. Era uma planta absolutamente milagrosa e todo mundo tinha uma receita para a planta. Tinha gente que utilizava no chá, tinha gente que colocava no bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Provavelmente a cobertura era comida depois, enfim. Nesse contexto, alguns utilizavam como aromatizante, sei lá. Todo mundo tinha. E ela prometia curar praticamente todos os males. Principalmente dor de cabeça e dor nas costas, dor no joelho, indisposição, depressão, e muitos diziam que tinha efeito afrodisíaco e gostavam de dar para o maridão que não tinha mais aquela disposição de antes. Ele então olhava para aquela planta, isso é sério, ele então olhava para aquela planta, esse delegado, e percebeu que a planta era cultivada até no quintal do prédio que sediava a delegacia de polícia. E ele estava muito encucado com aquilo e estava pensando, gente, não é possível que só eu veja uma certa semelhança. Ele então pegou um pouco da planta e mandou para o Instituto de Criminalística. Sim, era maconha. Ele foi execrado na cidade, foi uma das pessoas mais odiadas, porque, obviamente, ele teve que privar aquela população de um bem cultural que eles apreciavam muito. Resumindo, então, essa história, eu pergunto. Todas aquelas pessoas que utilizavam essa planta para todos esses fins, estavam em erro de tipo ou em erro de proibição? Erro de tipo, claro, evidente, evidente erro de tipo. Eles não tinham a ideia de que aquela substância era droga, era uma substância psicotrópica que causava dependência, da forma como o artigo 66 da lei de drogas estabelece o conceito de droga. Veja que não é necessário conhecer toda a portaria 344 com a lista para saber que determinada substância é uma droga. E, portanto, o desconhecimento desta característica leva ao erro de tipo. Ótimo. Mas a pergunta que eu faço diz respeito a isso daqui. Oi? Então. Depois você vê aí a notícia. Olha só. A pergunta é o seguinte. Existe um outro elemento do artigo 33. A expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Este elemento do tipo, é um dos elementos normativos do tipo penal, ou seja, um dos elementos que necessitam de um juízo de valor. Nós chamamos, tecnicamente, de elemento normativo especial da ilicitude, ou elemento normativo indicativo da ilicitude. Esse elemento normalmente vem nesse formato, na expressão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Mas também pode vir em formatos como injustamente, sem a devida permissão, sem a devida autorização, às vezes sem justa causa, embora justa causa é bom não utilizar nesse contexto, porque justa causa tem um conceito processual penal bem específico. Mas o grande ponto é, o elemento normativo especial da ilicitude normalmente antecipa a verificação da contrariedade ao direito para a própria relação de tipicidade. Estabelecendo que existem formas de se praticar aquela conduta de acordo com o ordenamento jurídico. Em outras palavras, o ordenamento pode estabelecer formas lícitas de se praticar todos os verbos núcleos descritos no tipo. Você pode, não sei, conseguir um salvo conduto para plantar drogas ou pesquisar ou adquirir determinadas drogas para fins científicos. E você o fará de acordo com a determinação legal ou regulamentar. Até aqui, tudo bem compreendido o que é esse elemento normativo? A grande pergunta é, e se o indivíduo e o agente estiverem em erro sobre este elemento normativo? Vamos imaginar que o agente venha de um país da América do Sul que permite que pessoas que sofram de glaucoma adquiram e consumam maconha para fins medicinais. E sim, é um dos usos medicinais da maconha. O canabidiol tem uso medicinal não só no glaucoma como também em dor crônica. E é bastante útil para esses fins. Esta pessoa, também, Parkinson, exatamente, esta pessoa vem para o Brasil e adquire droga porque ela acredita que aquela receita que lhe permite comprar droga no seu país também lhe permite comprar droga no Brasil. Ela acha que ela está comprando de acordo com a determinação legal. Ou seja, ela sabe que é droga e sabe que comprar droga é proibido. É proibido por lei. É proibido pelo direito. Mas ela acha que ela, naquele contexto, satisfaz um elemento normativo especial da ilicitude. ela, com aquela receita, na cabeça dela, pode adquirir drogas no Brasil. Só que ela não pode. Ela está em erro. E a grande pergunta é este erro é de tipo ou de proibição? Aqui existe divergência na doutrina. E a divergência é bastante intensa. Existem duas correntes e são duas correntes sérias que não se, que não possuem, digamos, uma corrente majoritária muito bem definida. Então, vamos entender melhor essa observação. Quanto ao erro sobre o elemento normativo, erro sobre o elemento normativo especial da ilicitude, espero que vocês tenham compreendido o que é esse erro. o elemento normativo especial da ilicitude é aquele que adianta a análise da contrariedade ao direito para a própria tipicidade. O elemento normativo especial da ilicitude adianta a análise da contrariedade ao direito na própria tipicidade. Normalmente, ele vem na forma da expressão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, quase todos os tipos penais possuem elemento normativo especial da ilicitude. Porque é crime portar drogas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Se você porta drogas, porta armas, se você porta armas, acessórios ou munições com o certificado de registro e com autorização para o porte, você não pratica o tipo penal. Justamente porque você está de acordo com a determinação legal. Pois bem, o erro sobre este elemento para uma primeira corrente é erro de tipo. E esta corrente é capitaneada por, dentre outros autores, César Roberto Bittencourt, autor que foi citado pela banca de delegado de polícia de Minas Gerais em todos os editais desde 2008. O concurso de Minas é um dos poucos do Brasil que recomenda a bibliografia no próprio corpo do edital. E Rogério Greco e César Roberto Bittencourt são dois dos autores de direito penal que estão presentes nos editais do concurso do Brasil desde 2008. Então, eu acredito que é esta corrente que você deva seguir. Qual o fundamento de Bittencourt para chamar esse erro de erro de tipo? Então, para Bittencourt, o cara que acha que a receita dele de glaucoma que vale para aquisição de drogas em outro país também vale no Brasil está em erro de tipo. Por quê? Simples. O artigo 20 não faz qualquer distinção. O artigo 20 do Código Penal diz o erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal excluem o dolo. Não se especifica se é o elemento indicativo da ilicitude ou se é o elemento descritivo do fato. Cláudio Brandão, aquele autor que eu gosto bastante na tipicidade, também está nessa primeira corrente. Uma segunda corrente, entretanto, é capitaneada por ninguém menos que Claus Roxin. e Claus Roxin acha que é erro de proibição. E muitos autores seguem a opinião de Roxin porque é a opinião de Roxin. A doutrina roxiniana ainda é majoritária nos países que seguem o sistema jurídico romano-germânico. O Roxin é o status quo da dogmática jurídico-penal de boa parte dos países que seguem o mesmo sistema que o nosso. E ele afirma, então, que alguns erros sobre elementos normativos do tipo podem ser erros de tipo ou erros de proibição. A depender daquele elemento antecipar o juízo de ilicitude, ou seja, o juízo de contrariedade ao direito na relação de tipicidade. Roxin diz que os elementos que são especiais da ilicitude, quando desconhecidos, levam a um erro de proibição, porque eles nada mais são do que elementos que se referem à ilicitude, ou seja, se referem à antijuridicidade antecipados para a relação de tipicidade. E, portanto, o erro sobre eles deve ser interpretado como o erro de sobre-ilicitude. Não importa exatamente como o código está fraseando o erro de tipo. Se o erro sobre a ilicitude afasta a culpabilidade, este erro deve ser considerado o erro sobre a ilicitude, mesmo que seja de um elemento que está presente no próprio tipo venal. Vocês conseguiram compreender? Sim? Então, veja, o erro sobre qualquer elemento que descreve o tipo penal é erro de tipo. Para a Roxin, exceto o erro sobre o elemento normativo especial da ilicitude. Esse é erro de proibição. Então, olha só, no tráfico de drogas. Compreendido? Então, no tráfico de drogas. Se o indivíduo não sabe que é droga, erro de tipo. Se o indivíduo não sabe que adquirir drogas é proibido, erro de proibição. Se o indivíduo sabe que é droga e sabe que adquirir drogas é proibido, mas acredita que está praticando uma conduta de acordo com a determinação legal, pois ele possui uma receita que lhe permite comprar no seu país, para a César Roberto Bittencourt é erro de tipo. Porque o erro aqui incide sobre um elemento normativo especial da ilicitude que está descrito no tipo penal. Para Roxin, eu diria para a maior parte da doutrina estrangeira, é erro de proibição. Porque esse elemento nada mais faz do que antecipar a verificação da ilicitude no próprio tipo penal. Até aqui, perfeito, né? Nós vamos agora para a parte um pouco mais difícil da teoria do erro, que são as discriminâncias putativas. Sim. Com qual corrente o senhor concorda? eu concordo com o César Roberto Bittencourt. Não que o Roxin esteja errado em sua crítica ou em suas ponderações, mas porque o código brasileiro parece ser claro demais no sentido de que não há distinção entre o erro que se refere a elementos normativos ou fáticos do tipo penal. O artigo 20 simplesmente diz o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime. Acabou. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. O que Roxin fala, provavelmente, é mais adequado para a forma como o código penal alemão está fraseando o erro de tipo e o erro de proibição. Então, para mim, Bittencourt e Cláudio Brandão possuem razão, o que significa que o campo do erro de tipo no Brasil é maior do que muita gente pensa. Na prática, a teoria do erro não é ventilada em boa parte das decisões porque existe uma resistência do judiciário mesmo em reconhecer um erro essencial. Em parte, eu diria, porque necessita de uma atividade valorativa muito grande por parte do próprio operador do direito. E a gente sabe que o direito hoje em dia é produzido ali de forma industrial, quase que a toque de caixa. Vamos, então, para a última hipótese de erro essencial que são as discriminantes putativas. O que são elas? Bom, discriminante é sinônimo de causa de exclusão da ilicitude. Putativo quer dizer imaginário, aquilo que está apenas na cabeça do agente, termo aí que provém do grego e tem a etimologia grega. Então, discriminantes putativos significa causas de exclusão de ilicitude imaginárias. Muito simples. Todo mundo aqui deve se lembrar que no ano, se eu não me engano, de 2011, quando invadiu-se o complexo do Alemão, houve um incidente com a polícia, com o BOP, no qual eles dispararam contra o sujeito que estava pregando quadros em casa com uma furadeira. Acreditavam que ele estava na mão com uma submetralhadora. Aqueles homens já estavam progredindo de situações de combate urbano há horas atrás. Então, perante aquela situação, o soldado do BOP, acho que era até um sargento, utilizando um fuzil de assalto, M4A1556, deu um tiro na cabeça do sujeito e o matou instantaneamente. Quando foram perceber, realmente era uma furadeira e mérito para a polícia nesse contexto, não abafaram a cena, nem nada, admitiram o erro e ele foi denunciado por homicídio doloso e absolvido na primeira fase do tribunal do júri sumariamente. Não sei se vocês se lembram desse contexto. Vejam, se o policial atirou na cabeça do sujeito acreditando que ele estava perante alguém com uma submetralhadora, é porque este policial acreditava que estava diante de uma situação fática que autorizaria a legítima defesa. correto? Então, ele estava em uma causa de exclusão de licitude imaginária. Ele estava em erro. Esse erro é de tipo ou de proibição? Percebe que parece não encaixar em nenhum dos dois? Porque, veja, quando o policial atirou, ele sabia que estava matando alguém. Não parece erro de tipo, né? Agora, quando o policial atirou, ele também sabia que matar alguém é conduta ilícita. Ele estava em erro sobre a situação fática que autorizaria uma excludente de licitude. Quando o Weltzel, vocês se lembram da evolução histórica da teoria do crime? Quando o Weltzel deslocou o dolo para o interior do tipo penal e transformou erro de fato e erro de direito em erro de tipo e erro de proibição, ele comprou uma briga imensa com as discriminantes putativas. porque antes desse deslocamento do dolo, a coisa era muito simples. Só havia dois erros essenciais em direito penal. O erro de fato, que dizia respeito à falsa percepção da realidade, e o erro de direito, que dizia respeito à ilicitude e à presença da ilicitude no caso concreto. Os dois erros desaguavam no mesmo elemento, que é o dolo. Porque o dolo, lá no neocantismo, vocês se lembram, possuía o conhecimento da ilicitude como elemento normativo. Então, vejam, antes do finalismo, este policial estava em erro de fato e, portanto, afastava-se o dolo. E se ele estivesse em erro de direito, também se afastava o dolo. A consequência do erro era a mesma, era a coisa mais fácil do mundo. Aí vem Weltzel com essas suas ideias progressistas, retira o dolo da culpabilidade, coloca dentro do tipo penal, cria erro de tipo e erro de proibição e os discriminantes putativos parecem que não se encaixam mais nos erros essenciais. Essa foi uma das grandes críticas ao finalismo na época. Como essas críticas são resolvidas? Bom, primeiramente, é necessário se compreender que existem três espécies de discriminantes putativos. Ou seja, existem três situações que podem fazer com que alguém esteja em uma causa de exclusão de ilicitude imaginária. Essas três estão na tela. o erro sobre os pressupostos fáticos da discriminante, o erro sobre a existência da discriminante e o erro sobre os limites da discriminante. Bom, no erro sobre os pressupostos fáticos, o agente desconhece uma situação de fato que tornaria a conduta lícita. Ou ele presume esta situação de fato que tornaria a conduta lícita. em outras palavras, ele acredita que a realidade é uma, mas na verdade é outra. Se a realidade fosse uma, ele poderia atuar em legítima defesa, em estágio de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal, mas na verdade a realidade é outra e por isso ele não tem direito, ele não tem prerrogativa nenhuma dessas discriminantes. O exemplo do policial se encaixa no erro sobre os pressupostos fáticos da discriminante. Quase todos os exemplos se encaixam aqui. o exemplo do indivíduo que mata o próprio filho que chegou em casa de madrugada escondido porque afinal de contas ele havia proibido o filho ou a filha de sair de casa e acredita que é um ladrão. Normalmente os exemplos o agente pensava estar em legítima defesa quando na verdade não havia agressão alguma. Ou o exemplo do estado de necessidade do Fernando Capês, o cara está no helicóptero o helicóptero começa a falhar ele não é o Pablo Marçal então ele não faz um discurso para o piloto dizendo calma eu estou aqui você foi treinado não existe pânico completo a falta de um coach em uma situação periclitante como essa e os dois indivíduos no helicóptero percebem que só tem um paraquedas eles então começam a lutar um deles joga o outro pela pela porta ele cai e se estatela e morre no chão quando o outro finalmente pega o paraquedas ele percebe que na verdade era uma gaveta que possuía dois paraquedas o outro estava embaixo e ninguém percebeu é o exemplo do Fernando Capês achar que só existe um paraquedas é presumir uma situação de perigo que faz com que os bens jurídicos fiquem em conflito esse conflito de bens jurídicos perante uma situação de perigo é o pressuposto fático do estado de necessidade como havia dois paraquedas esse perigo na verdade era apenas imaginário então o agente que matou o outro estava em discriminante putativo em estado de necessidade putativo por erro sobre os pressupostos fáticos da discriminante mas não é a única hipótese no erro sobre a existência da discriminante o agente presume a existência legal ou seja a existência normativa de uma causa de exclusão de licitude que o ordenamento não contempla então no erro sobre a existência da discriminante o agente acredita que o ordenamento jurídico permite a sua conduta naquele contexto quando na verdade o ordenamento não permite aquela ação por exemplo o agente acredita que se ele fizer um planejamento tributário ele pode através de uma blindagem patrimonial criar uma holding em uma offshore e então parar de pagar praticamente todos os seus impostos porque a lei possui uma certa brecha que lhe permite esta evasão quando na verdade o que ele está fazendo é crime contra o sistema financeiro nacional e crime contra a ordem tributária veja se ele realmente acredita que o ordenamento lhe permite é porque ele acha que apesar dessas condutas serem criminosas e ele sabe que são a lei possui uma norma permissiva que contempla a sua conduta quando na verdade esta não existe muitas vezes o erro sobre a existência da discriminante é provocado por terceiro seja um contador ou um advogado que fala que a blindagem patrimonial é perfeitamente possível quando ele dá a sorte da justiça federal não pegar não estou dizendo que toda blindagem patrimonial é coisa de bandido não só algumas agora vejam já o erro sobre os limites da discriminante diz respeito ao desconhecimento sobre a abrangência legal dos requisitos da excludente de licitude ou seja o erro sobre os requisitos normativos da discriminante não não sobre os requisitos de existência da causa de exclusão de licitude mas sobre os seus limites relativos a relativos a moderação por exemplo o exemplo mais comum é que o artigo 25 do código penal diz que na legítima defesa o agente deve utilizar moderadamente dos meios necessários se o indivíduo está numa situação de legítima defesa mas não não sabe que precisa utilizar moderadamente dos meios necessários ele acha que ele pode matar aquela pessoa naquela situação vamos dar um exemplo completamente acadêmico que eu vou imaginar agora porque eu tenho uma certa criatividade uma pessoa está em um quarto de hotel ela pode ser sei lá uma apresentadora de tv e essa apresentadora de tv estava no quarto de hotel com seu cunhado o que ela estava fazendo com o cunhado no quarto de hotel isso não é importante atenção de repente entra alguém naquele quarto de hotel é um fã da apresentadora esse fã está com seu celular porque ele quer uma selfie mas na outra mão ele está com uma arma porque ele quer pedir a selfie através de coerção naquele contexto obviamente o cunhado da apresentadora quer defender dele quer defender sua própria vida então ele entra em luta corporal contra esse indivíduo e acaba dando dois tiros nele enquanto estava na luta corporal claramente legítima defesa utilizando moderadamente dos meios necessários mas depois de roubar a arma do sujeito ele dar dois tiros ainda no meio da briga o sujeito já cai no chão cai no chão mesmo seu rosto está estatelado no no chão na tábua do chão ele está desacordado e a um metro e meio do cunhado da apresentadora esse cunhado então acreditando que está completamente dentro da lei dá um passo para frente abaixa o seu corpo coloca a arma em um ângulo de 45 graus pressiona a arma contra a têmpora do indivíduo caído e inerte no chão e pressiona o gatilho uma terceira vez esse terceiro tiro é um evidente excesso de legítima defesa por uso imoderado de um meio necessário o que nós chamamos de excesso extensivo e nesse contexto nesse exemplo absolutamente acadêmico que eu estou criando agora é que não desrespeita nenhuma situação da realidade foi um excesso doloso o ministério público se nesse contexto ajuizar uma denúncia por homicídio doloso parece estar completamente justificado porém estava esse indivíduo em erro erro sobre os limites da discriminante porque quando acusado criminalmente esse indivíduo deste exemplo vai se manifestar completamente indignado dizendo o cara entrou armado o cara entrou armado num quarto de hotel eu me defendi é mas o terceiro tiro ele estava caído é para ele não se levantar e não vir para cima de mim porque afinal de contas né eu tinha acabado de roubar a arma dele e pô foi não mas foi um ângulo de 45 graus uai é porque ele estava deitado então precisava botar para baixo pois é ele estava deitado ele nem estava se mexendo mais justamente para ele não se mexer mais ou seja ele estava em erro ele acreditava que estava dentro da lei esse erro não é sobre os pressupostos fáticos porque ele claramente tinha a plena noção da realidade esse erro não é sobre a existência da discriminante porque ele conhecia a legítima defesa que realmente existe enquanto causa de exclusão de ilicitude esse erro diz respeito aos limites legais da discriminante porque ele claramente não sabia que era necessário utilizar moderadamente dos meios necessários na defesa ótimo qual é a consequência jurídica destes três erros dessas três discriminantes putativas bom Weltzel quando criticado criou a teoria que na minha visão seria perfeita se o nosso código tivesse adotado ele não adotou mas você precisa saber porque você precisa resolver questões de prova que tratam dessa teoria é a chamada teoria extremada da culpabilidade a primeira teoria que fala portanto da consequência da discriminante putativa é a teoria extremada também chamada de teoria estrita da culpabilidade a teoria extremada da culpabilidade criada por Weltzel justamente na época do próprio finalismo afirma que todo o erro nas discriminantes putativas é erro de proibição indireto erro de proibição indireto qual é o raciocínio de Weltzel um raciocínio simples e elegante como a maioria dos raciocínios simples que resolvem um problema ele diz nos três exemplos nas três espécies de discriminantes putativas conhecidas pela doutrina o erro diz respeito sobre a presença da ilicitude não é verdade? porque nos três contextos o agente acreditava estar atuando licitamente quando na verdade não estava se os três erros dizem respeito à presença da ilicitude então os três erros são erros sobre a ilicitude pronto acabou erro de proibição é tudo erro de proibição erro de proibição indireto para diferenciar do chamado erro de proibição direto que diz respeito à presença da incidência da norma incriminadora aqui diz respeito à incidência de uma norma permissiva porém que vai desaguar em um erro que tem a mesma natureza sobre a ilicitude ou licitude de determinado fato a resposta de Weltzel foi elegante e eficaz mas ao mesmo tempo impopular ninguém ninguém gostava da solução de Weltzel por uma razão muito simples esses erros possuem naturezas muito distintas no primeiro erro o cara não sabe o que está acontecendo nos outros dois eles desconhecem aspectos normativos aspectos de incidência da norma ou da própria existência de determinado instituto legal Weltzel dizia que pouco importa se o erro dizia respeito à realidade ou à norma mesmo porque a dicotomia erro de fato e erro de direito havia sido enterrada pelo finalismo não importa o erro de tipo pode ser um erro que se traduz em falsa percepção da realidade ou não mas a doutrina majoritária criou uma segunda teoria que foi adotada pela maior parte dos ordenamentos jurídicos inclusive do ordenamento brasileiro só mudar de bloco eu falo qual é o